Você sabia que é possível você fabricar o seu próprio telescópio a partir de peças que você pode ter em sua casa ou adquirir em casas de materiais para construção? E antes de começar o vídeo, de dar essa dica para você de como fazer esse telescópio, já deixa seu like aqui no vídeo, já se inscreva-se, ative o sininho de notificações. Vamos ajudar o nosso canal aqui no YouTube a crescer e atingir os 200 mil inscritos, assim como nós temos lá no Facebook, em nossa página. Então vamos fazer o canal aqui do YouTube também crescer, bora? Um telescópio como esse, é um telescópio refletor, ele é um telescópio newtoniano, é mais fácil você construí-lo a partir de peças simples, peças como tubos de cano, de PVC, você pode construir aí tendo madeiras em casa, né? Você pode construir até mesmo focalizadora, buscadora, tudo manualmente. Isso aí é uma opção sua. E eu vou te explicar como que funciona isso. Esse que vocês estão vendo aqui atrás de mim é uma fabricação minha, ele tem um espelho de 230 milímetros, tá? Então o que eu gastei mais caro nele foi o espelho, né? Esse aqui ficou um pouco mais caro porque eu resolvi investir, por exemplo, deixar ele profissional, né? Algo profissional porque o meu dia a dia e o meu uso, eu preferi ele assim, com uma buscadora melhor, com um focalizador muito bom, né? Então o restante foi tudo fabricação artesanal. Aí eu vou te explicar como eu fiz isso. Bom, hoje é fácil você comprar aí em sites da China, né? Ou com ATMs também. ATMs são artesões aí que fabricam os próprios espelhos. Então você pode fazer essa compra pela internet. Comprou os espelhos, as demais coisas você pode baratear, baratear aí, por exemplo, cano. Você pode ter na sua casa, né? Pedaços de cano, você pode ter madeira na sua casa para fazer a base, a montagem dele ali. Então isso aí já vai te baratear muito. Você vai ter mais ou menos praticamente aí, né? Por cima o curso com os espelhos e os parafusos, tá? Esse aqui, ó. Eu fiz ele, eu usei um tubo de zinco, né? Um zinco que usa em calha. Eu fui num local que mexe com calha e pedi para eles fazer um tubo porque eu não estava encontrando um pedaço de tubo de 300 milímetros. E se eu fosse comprar uma barra de 300 milímetros, eu ia gastar muito dinheiro que custa 980 reais uma barra de 6 metros. Então não vende por pedaço. Então eu fiz a opção de mandar confeccionar. Eu gastei 120 reais, tá? De repente você vai fazer um telescópio de 114 milímetros, por exemplo, que o tubo dele é de 150 milímetros, né? Que você vai usar. É muito mais fácil de encontrar. Você encontra em construções, em qualquer lugar aí. Você encontra um pedaço que você vai utilizar. Um pedaço de um metro, mais ou menos, ali. Ah, o focalizador eu comprei. Eu poderia ter muito bem fabricado, né? Mas como eu vou fazer de uso profissional, não que o outro você não consiga usar, usa tranquilo, tá? Mas isso aqui, como eu vou fazer motorização, mas o uso mais profissional. Então eu resolvi comprar esse SV Boni, que eu paguei 300 reais. E essa buscadora que eu paguei 95 reais, tá? Já com frete incluso, dependendo do seu plano do mercado de. Então eu gastei na buscadora 300, na buscadora 95, no focalizador 300, né? E nos espelhos eu tive sorte de comprar usado, tá? Usado, como o cara comprou, e ele não conseguiu montar, né? Ele desistiu de montar e vendeu esses 230 milímetros pra mim. Então eu paguei nele barato, 700 reais. Mas se você fosse comprar um desse porte, praticamente hoje eles estão cobrando aí, nesse porte, 3 mil reais aí o jogo, né? Mas vou montar um telescópio de 114 milímetros, que é um telescópio muito bom, ou de 150 milímetros. Na internet, pelo menos pelo site da China, você compra aí espelhos por 300 reais, o joguinho de espelhos, né? Que é o primário e o secundário. E no mercado livre também tem, só que aí já são mais caros quando é no Brasil. Os importados são mais baratos. Não são espelhos da China, não são espelhos parabólicos, são espelhos esféricos, mas você consegue obter imagens também perfeitamente. Isso aí vai ser, vai depender da ocular que você vai usar, ok? Então, tem uma variação entre espelhos parabólicos e espelhos esféricos, tá? Tem essas variações, tem questões de imagens, mas se você trabalhar, souber trabalhar em cima, então você obtém as imagens perfeitas. Então, esses que são da China, geralmente são esféricos, tá? Mas você consegue um bom resultado. Já vi diversas pessoas fazendo telescópio com esses espelhos e tendo um resultado muito bom. E se você quiser comprar um espelho parabólico, um espelho feito por ATMs, tem o Sebastião Santiago, tem outros, tem o Nicolete, não sei se ele vende espelho, Nicolete tem o selivente espelho separado, mas eles também fabricam espelhos, tem outros fabricantes aí pelo Brasil, que são ATMs, são fabricantes que fazem esses espelhos artesanais, que são de ótima qualidade, que você também pode estar adquirindo, ok? Eu não vendo espelhos, eu vou deixar no vídeo a dica dos espelhos, de como são esses espelhos, de onde vocês procurarem, mas eu não vendo, então eu não sou responsável por aquilo que você comprar. Isso aqui é uma dica que eu estou passando para você, ok? Então, vou virar aqui para vocês, lá dentro tem o espelho, está vendo? Lá atrás, lá no fundo, perdão, é o espelho primário, onde a luz vem, é refletida, e direcionada no espelho secundário, aqui tem o espelho secundário, que é o menorzinho, que faz o desvio, para esse focalizador aqui, onde nós colocamos a ocular, as oculares são essas lentes aqui, que faz o aumento, a imagem, então o bom da ocular também tem que ter qualidade, de preferência, oculares plos, aquelas mais largas, isso aqui é ruim, essas porcaria, vocês nem perdem tempo comprando, ok? Isso aqui era só para meu uso mesmo de teste, mas eu tenho oculares melhores aqui, da Celestron, da SVBone, tem boas oculares aí, para trabalhar, igual o outro telescópio que vocês estão vendo ali atrás, então aqui o tubo, é um tubo de zinco, eu aconselho um tubo de, eu tive que reforçar esse tubo, que o zinco é mole, então que jeito que eu fiz esse reforço? Os próprios, por exemplo, essa aranha que eu fiz de madeira aqui, a própria aranha já é um reforço, para que o zinco não torça, e lá embaixo a mesma coisa, o berço do telescópio que eu fiz de madeira, a parte do berço é onde dá o reforço, aqui eu fiz um acabamento, com uma fita, que é de acrílico, que eu comprei na lojas que vende tapete, essas coisas assim, para fazer um acabamento, que o zinco ele corta, e aqui, esse movimento aqui, é feito em cima de uma base, eu até tenho que colocar, terminar de mexer nela ali, é feito em uma base, onde você gira de um lado para o outro, essa base é feita de madeira, eu aconselho vocês fazerem de MDF, madeira, madeira pura mesmo, não vira, como essa que coloquei, por que? é forte, porém, ela empena, com a umidade ela empenou, e está vendo que aqui pegou, fica arranhando, então eu vou fazer uma de MDF, essa aqui eu vou excluir, essa eu vou fazer uma de MDF, além de ser mais leve, ela não tem esse problema de empenar, a madeira, no tubo eu fixei, uma tampa de cano, sabe aquela tampa, que você coloca nos canos, canos de, essa aqui é uma tampa, de um cano de, acho que se não me engano, é de 100 milímetros, é isso mesmo, uma tampa de 100 milímetros, eu fiz ela, lixei ela, para que ela acompanhasse, a curvatura do cano, então fixei ela aqui, com o parafuso, assim eu tenho uma dinâmica melhor, um ponto de gravidade, aqui do telescópio, está fazendo esse barulhinho, que está pegando aqui, mas aqui, do jeito que eu coloco, ela fica, está vendo, devido a isso, devido a isso aí, que eu fiz, a aranha eu fiz de madeira também, que eu não expliquei para vocês, a aranha, como eu tenho a tico-tico, a própria aranha aqui, eu fiz de madeira, e fiz as regulagens aqui, do espelho, a gente tem que fazer o alinhamento, depois de tudo pronto, você tem que alinhar os espelhos, para ter uma imagem perfeita, então fica tão caro assim, para você construir um telescópio, caseiro, o que você vai precisar, primordial, é comprar os espelhos, comprou os espelhos, você mesmo pode fabricar, por exemplo, o seu focalizador, com canos, depois eu vou, se inscreva no canal, por isso que é importante, se inscrever no canal, que eu vou ensinar vocês, a fazer um focalizador, a fazer uma buscadora, que é essa mira aqui, que você usa como mira, para achar os astros no céu, como fazer uma base do Biciniana, então isso aí, eu vou estar te ensinando, dentro do canal, e aí, um telescópio de 114 milímetros, se você comprar só os espelhos, você vai gastar menos de, menos de 500 reais, para construir um telescópio, muito bom, de 150 milímetros também, vai gastar em média, uns 500 reais, 500, 600 reais, para fazer um de 150 milímetros, mas você vai ter um telescópio, de uso na sua casa, e você mesmo produziu, o que é muito legal, o mais legal de tudo, é você terminar, você construir esse telescópio, é mais prazeroso, ok? Então, essa é a dica, que eu vou deixando por hoje aqui, acompanhe, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, isso aí, ajuda muito o nosso canal, um abraço a todos vocês, e até mais!